Ok gente, então a minha ideia é dar uma passada por esse notebook com vocês e aí vocês irem depois investigando algumas coisas por conta própria também, tá certo? Bom, então basicamente qual é a proposta desse Lab? A proposta desse Tralab é trabalhar de forma prática com recuperação de informação, tá? Então, a ideia de recuperação de informação é que você vai lidar com informação que não está estruturada, tá? Então coisa que não é estruturada, informação que não está, por exemplo, sei lá. Você pode imaginar um espectro de estruturado, tabelas são extremamente estruturadas. Documentos são coisas que são bastante não estruturadas. Então tem muitos problemas na vida real que você quer recuperar dados de documentos que estão lá no meio. E a forma de recuperar é completamente diferente. Por que isso é importante na área de saúde? Porque uma grande parte dos dados da saúde estão em textos. Sejam documentos na web, sejam prontuários eletrônicos, sejam várias descrições, você tem texto. Artigos que falam sobre relações entre doenças e sintomas. Então, poder ser a capacidade de pegar esses textos, processar e extrair informação disso é importante. Comparar e buscar. Então, eu tentei organizar essa aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhar com os átomos da recuperação da informação. Que são alguns conceitos básicos. E depois, eu vou mostrar para vocês o Soler, que é um sistema de recuperação de informação da Apache. Que aí vai trabalhar no nível mais alto. Tá certo? Bom, então os dados que vocês vão acessar aí, são extraídos desse livro, Case Teaching Medicine. O que é esse Case Teaching Medicine? Eu estou mostrando ele aqui no formato TXT. Mas, para quem quiser, também tem um PDF. Tá certo? Esse é um livro antigo. Tá? Foi escrito em... Deixa eu ver aqui... 1907. Então, ele já caiu em domínio público. Tá certo? Quer dizer, na verdade, ele caiu em domínio público não porque ele foi escrito nessa data, mas porque ele já tem mais de 70 anos da morte do autor, eu acho. Então, ele está em domínio público. E o que o Richard Cabot fez nesse livro que é genial? Ele pegou casos médicos e ele começou a descrever. Tá certo? Então, o livro é organizado em casos. Cada uma página ou duas é um caso. E aí ele começa assim, ó. Se você descer mais, lá vai ter Case 1. Tá certo? Aí ele fala, o cara que chegou, os sintomas que o cara sentiu. Então, o problema que a gente vai tratar na aula de hoje vai ser extraído desse livro. A gente vai fazer recuperação de informação nesse livro. Tá certo? Bom. No Atoms, que é uma parte mais simples, o que que eu fiz? Bom, ele é baseado nesse tutorial aí, depois que vocês quiserem. Eu peguei esse tutorial e adaptei. Tá? Então, qual é a primeira parte? Eu tenho três corpos aqui, ou três grupos de coisas que a gente vai estudar, que em três níveis de complexidade. Tá certo? No primeiro, eu peguei quatro casos e peguei só uma lista de sintomas de cada um deles. Tudo bem? Tá? Então, caso 1, esse aqui veio do caso 8, esse aqui veio do caso 10, esse aqui veio do caso 17, esse aqui veio do caso 40. Tá certo? É legal eu referenciar o caso, porque depois a gente vai fazer uma recuperação de informação no nível mais alto e aí vocês vão ver como as coisas de alto nível conversam com as coisas de baixo nível. Tá certo? Tá certo? Bom. Então, eu vou pedir primeiro para vocês importarem aqui essas bibliotecas. Tá certo? Basicamente, eu estou usando umas coisas básicas do Python e eu estou usando uma biblioteca chamada Pandas. Certo? Pandas eu estou usando tanto aqui quanto no outro exemplo. Pandas é uma biblioteca muito poderosa do Python que permite que eu faça umas operações com dados muito facilmente. Assim, de forma muito simples, tá? Aqui eu vou usar o Pandas meio que para tratar com matrizes, com vetores, contar palavras, fazer essas coisas. Bom. Então, basicamente aqui eu estou criando em Python um corpus com quatro linhas. Cada linha é de um caso, tá? E eu peguei três sintomas, mas nesse caso eu tratei os dados. Eles não estavam assim um do lado do outro lá no corpus. Eu mesmo selecionei três sintomas do caso e botei aí. Tudo bem? Bom. Então, vamos rodar esse caso aí. Tá? Eu vou rodar ele para poder montar o vetor. Tá certo? No meu caso, eu acho que eu fiquei muito tempo... Deixa eu dar um restart no meu kernel. Talvez um de vocês não precise, mas o meu vai precisar porque eu acho que eu fiquei muito tempo parado. Pronto. Agora vai. Bom, ele importou o primeiro corpus. O segundo e o terceiro não é para importar, tá gente? Porque um gera sobre o outro. Na verdade é porque... Não sei se vocês entenderam. Mas é assim. Você pega esse primeiro corpus e testa as coisas no primeiro. Depois você pega o segundo e testa no segundo. Então, você só vai um primeiro, tá certo? E agora que você pegou o primeiro corpus, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer ele pegar o corpus e separar as palavras. Tá certo? Então, ele vai montar matrizes onde cada linha corresponde... Cada linha da matriz corresponde a uma linha do texto. E cada item corresponde a um termo que ele conseguiu separar. Certo? A um token. Tudo bem? Então, ele pegou aqui. Vocês estão vendo. Pen, Fever, Trombosis, tá, 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 tá. Ok? Bom. Muito bem. Aí aqui... Aqui eu não sei se vocês estão vendo o que eu fiz. Basicamente eu usei uma técnica do Python que ele separa... Né? Pelo espaço. E ele transforma tudo em lowercase. Já estava em lowercase. Mas se não tivesse, fica mais fácil pra você fazer a comparação se botar tudo em lowercase. Então, ele fez uma espécie de pré-processamento. Um tratamento. Isso é muito comum em recuperação de informação. Tá certo? Bom. Agora, antes de continuar a análise, eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. E vocês, depois eu vou abrir aqui pra vocês submeterem isso no Classroom. Então, é bom vocês fazerem aí e depois vocês submetem. Criem uma célula abaixo dessa. Tá? E eu quero que vocês me digam o seguinte. A gente tem quatro doenças aí. Tá certo? Tá? Eu quero que vocês me falem, como observador, o que vocês observam em termos de... Coisas que acontecem mais comumente, coisas que acontecem mais raramente. Que doenças vocês acham que em termos de sintomas são mais parecidas que doenças que estão mais distantes. Eu quero que vocês anotem isso, porque daqui a pouco a gente vai comentar isso na sala. Cinco minutos. Então, o que vocês têm a me dizer sobre essas doenças? Vamos lá. Sintomas. O que vocês têm pra falar, por exemplo, sobre dor? É um sintoma nesse contexto, tá certo? É claro que eu fiz uma seleção de sintomas pra criar o cenário, pra vocês entenderem como a recuperação de operação opera. Eu fiz uma filtragem bonitinha pra ficar fofinho, bonitinho, pra vocês verem. Tá certo? Então, se eu tô fazendo recuperação de documentos, você acha que dor é uma coisa que vai me ajudar a distinguir os documentos? Se eu tiver só esses quatro aí? Não. Então, notem. Isso, eu tô criando uma métrica que daqui a pouco a gente vai usar em recuperação de informação, que é quão comum o termo é. O termo que aparece em tudo que é lugar, ele não serve muito pra achar as coisas. Tá certo? Que termo que vocês acham que seria bom pra achar as coisas aí? Fraqueza. Fraqueza só tem um, né? Não, tem dois. Mas já seria melhor do que dor, né? O que mais? Trombose é excelente. Só tem um cara que tem trombose. Certo? Então, note que quanto menos popular for o termo, mais ele ajuda a você distinguir. Certo? Concorda? Então, a popularidade de um termo é importante. Daqui a pouco a gente vai contabilizar quão popular um termo é. Tá certo? A outra coisa é... Quem é mais parecido e quem é mais diferente aí? Me diga dois que são bem parecidos. Os dois últimos. Todos os sintomas são iguais. Concorda? Então, não é só o quão diferente o termo é, mas quantos termos esses documentos têm em comum vão ser importantes pra você poder saber quem é mais parecido e quem é menos parecido. Concorda? O primeiro é meio parecido com o terceiro e o quarto. Concorda? Meio. A única diferença é a trombose, mas o pain e o fever estão ali. O segundo é bem diferente dos outros. Concorda? Porque ele não tem sintoma... Só tem o pain que é igual aos outros, mas o resto é tudo diferente. Vocês estão entendendo que eu também consigo comparar sobre dois pontos de vista. Eu consigo olhar o termo e eu consigo olhar os documentos. Tudo bem? Bom. Agora vamos descer. A gente vai descer agora e vai calcular o seguinte. Primeiro, quem são as palavras? Tá certo? Então esse algoritmo em Python aí, ele usa um union, que basicamente ele vai tirar as repetições e vai criar um vetor de palavras. Tudo bem? Então as palavras são essas. Fraqueza, dor, febre, vômito, trombose e edema. Ok. Uma vez tendo o vetor de palavras, eu vou pro próximo passo que é... Ah, ok. Agora eu quero criar uma matriz da seguinte maneira. Eu quero criar essa matriz aqui de baixo. Eu quero saber quem são os casos, que são esses quatro aqui, tá? E nas linhas e nas colunas eu quero saber quem são os sintomas e vai ter um se ele tiver os sintomas e zero se ele não tiver. Isso tá parecendo um zombie health, né? Só que é um zombie health pra recuperação de informação, vocês vão ver. Bom, tudo bem? Vocês entenderam? Então esse algoritmo aqui em cima, vocês podem olhar em detalhes se vocês quiserem, eles servem basicamente pra transformar, pra computar, pra cada caso, esse vetor de uns e zeros aqui, tudo bem? Aí se vocês quiserem, depois vocês podem gastar um tempo estudando como isso foi feito em Python. O que eu quero que vocês me digam é se vocês entenderam o que que ele faz. Ele vai pegar a lista de palavras e vai dizer, edema tem no documento, na linha 1? Não. Aí ele põe o zero. Febre tem na linha 1? Tem. Aí ele põe o 1. Ele faz esse forzinho aqui, ó. Tá certo? Ele vai olhando se tem aquilo ali. Tudo bem? Bom. Então essa matriz é uma matriz que me diz quem são os sintomas que aparecem em cada um dos casos. Certo? Bom. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a frequência do termo, certo? O que que é a frequência do termo? É um negócio chamado term frequency. Tá certo? Tá. É o seguinte. É dado o número total de ocorrências daquele termo. Então olha a equação que tem aí. No denominador, eu tenho o número total de ocorrências daquele termo. Tá certo? Quantas vezes o termo acontece dentro do documento. Certo? Então vamos lá. É... Como é que a gente vai fazer? Olha só. Então... A gente vai pegar... Aqui, as divisões deram muito certinhas. Tá certo? Porque eu fiz cada documento exatamente com quatro palavras. Então ficou um negócio meio... Meio... Então é como dizer o seguinte. Olha só. Eu não sei se vocês entenderam. Esse somatório aqui é o número de termos de cada documento. Tá? Total. Então, por exemplo. O documento 1, ele tem três termos. Concorda? Que o documento 1 tem três termos. E dos três termos, um terço é fever, um terço é pen, um terço é trombose. Tudo bem? Então ele ficou 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mas você entendeu? Se eu não fiz nesse exemplo, poderia ter feito. Se o termo aparecesse mais de uma vez dentro do documento, ele ia ganhar mais na proporção. Tá certo? O próximo exemplo, a gente vai fazer um exercício disso. Ah, o termo apareceu várias vezes dentro do documento. Então ele vai ganhar na proporção. Tudo bem? Entenderam o que é o termo frequency ou não? Se vocês quiserem entender melhor o que é o termo frequency, vocês podem ir lá no documento original e mexer nele. Por exemplo, se eu chegar aqui no documento original e dizer assim, quer saber? Eu vou fazer pen aparecer duas vezes. Opa, eu fiz alguma bobagem aqui. Opa, é aqui não. Não é aqui não. É aqui. Eu vou fazer pen aparecer duas vezes aqui. Ao invés de uma vez só, pen vai aparecer duas vezes. Aí você me diz, André, o que quer dizer que a palavra aparecer mais de uma vez no mesmo documento? Isso é relevante? É. Por quê? Porque se uma palavra aparece muitas vezes, quer dizer que ela é muito importante naquele documento. Tá certo? Então, por exemplo, se eu fiz o pen aparecer duas vezes aqui, eu vou refazer todo o processo aqui só para vocês acompanharem. Tá certo? Eu vou refazer o corpus. Agora o meu corpus tem duas vezes pen. Tá certo? Eu vou refazer meu dicionário. Tá? Eu vou refazer a minha matriz. Note que agora na minha matriz, a palavra pen aqui apareceu duas vezes. Tá vendo? Pen apareceu duas vezes no documento zero. Tudo bem? E agora no termo frequency, para vocês entenderem. O pen, agora, neste documento, ocupa dois terços. Tudo bem? Tá certo? Bom, então, agora que eu falei o que é termo frequency, vocês vão criar uma linha aí embaixo. Tá certo? Tá certo? Se não criar uma linha. E vocês vão me dizer como é que um termo frequency pode ser usado para, por exemplo, dizer que uma coisa é mais pertinente com o que eu estou procurando ou menos pertinente com o que eu estou procurando. Tá certo? Eu estou procurando alguma coisa. Eu faço uma busca. Estilo Google. Tá certo? E ele vai pegar vários documentos com aquele termo e ele vai usar o termo frequency. Como é que ele sabe se aquele cara é mais pertinente com o que eu estou procurando ou menos pertinente com o que eu estou procurando? Vamos lá. Quem é que pode me dizer por que a frequência é importante? Por exemplo, eu estou procurando o pen. Qual dos documentos, se você imaginar que ele está ranqueando, qual devia aparecer primeiro? Hã? Você imagina que cada linha dessa é um documento. É como se fosse uma página da internet. E você imagina que a minha busca é como se fosse o Google. Eu fosse lá na busca e escrevesse assim. Pen. Tá certo? Bom, uma das questões do information retrieval é que nem sempre na recuperação de informação você tem o certo e o errado. Você quer saber o que é mais próximo do que você está procurando. Você quer fazer o que a gente chama de ranqueamento. Você quer dizer assim, esse aqui é o primeiro mais próximo, esse aqui é o segundo, que é o que o Google faz, concorda? Você escreve lá umas coisas, aí o Google vai ordenar pelo que ele acha que é mais relevante ou menos relevante. Tudo bem? Aí, a minha pergunta é, usando a frequência, como é que você sabe o que é mais relevante? Por exemplo, vamos supor que eu escrevi PEN. A minha palavra que eu estou procurando é PEN. Qual dos quatro documentos você acha que ele devia colocar primeiro? O que tem mais frequência? Faz sentido? Provavelmente cinco, concorda? Porque a palavra PEN, se um documento tem muita palavra PEN, 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 quer dizer, pô, esse cara deve estar tendo muito problema de dor. Porque se a palavra dor aparece muitas vezes no documento, dor deve ser uma questão importante naquele documento. Então, na hora que eu escrevo dor, esse cara tem que vir antes dos outros. Está certo? Entenderam isso? Todo mundo entendeu o term frequency? Essa é uma medida local, porque eu meço a frequência do termo dentro do documento. Então, ela é local, porque eu meço dentro de cada documento. Agora, vamos ver a próxima medida, que se chama Inverse Document Frequency. Está certo? Bom, o que é o Inverse Document Frequency? O Inverse Document Frequency é, essa palavra é uma palavra rara, ou é uma palavra popular, está certo? Então, eu vou mandar ele calcular o IDF aqui. Vamos olhar aqui o IDF. Está certo? Bom, PEN. Por que que PEN levou zero no IDF? Todo mundo tem PEN. Então, o poder distintivo do PEN é zero. Ela não distingue nada, porque ela está em todos. Então, o IDF é exatamente isso. Ela mede a raridade da palavra. Quanto mais alto o IDF, mais rara é a palavra. Quanto mais baixo o IDF, mais popular é a palavra. Zero é quando a palavra aparece em todos os documentos. Então, ela não vai me dizer nada sobre ninguém. Certo? Bom. Quem é a palavra mais rara aí? Temos duas palavras, três palavras bem raras. Edema, trombose e vômito. Porque eles só aparecem em um documento cada um. Então, é uma palavra considerada bastante rara dentro desse contexto aí. Está certo? Febre e vômito, não. Febre e fraqueza aparecem na metade dos documentos. Então, o poder... Ah, mas então se é metade, por que que não é 50%? É porque, note, a fórmula é um logaritmo. Está certo? Então, olha só. O que que acontece? Como é que você mede a raridade da palavra? Está certo? O que que você quer saber? Como é que você vai saber assim? Quão rara é uma palavra? Está certo? Então, você vai definir primeiro, por exemplo, quantas vezes aquela palavra aparece no corpus de uma forma geral, nos documentos do corpus. Está certo? Então, embaixo, que é o denominador, está certo? Deixa eu traduzir aqui. Então, o denominador, ele vai medir quantas vezes o termo T, você está vendo que ele está para cada D no domínio, T pertencente a V. Então, ele vai dizer assim, número de vezes que o termo T aparece nos documentos. Então, na verdade, e aí ele vai fazer um somatório disso. Está certo? Então, na verdade, o IDF, que é uma medida de raridade, está certo? É uma medida que vai dizer o seguinte. O quanto eu, o meu IDF, o quanto eu estou espalhado nos documentos, comparado com o quanto os outros estão espalhados nos documentos. E aí ele vai calcular o logaritmo disso. Então, o que ele vai fazer? Se o termo for um termo muito raro, como esse aqui, ele vai ter um valor maior. Está certo? Se o termo for um termo muito frequente, como esse aqui, ele vai ter um valor menor, chegando até zero, se o termo aparecer em todos os documentos. Está certo? Bom, a minha pergunta é, considerando o IDF, está certo? Como é que você, para que, cria uma linha aí e me diz, como é que esse IDF me ajudaria a recuperar documentos mais próximos do que eu quero? Então, eu quero que você crie uma linha aí, agora escreva. Como o IDF me ajudaria a recuperar termos mais próximos, ou documentos mais próximos do que eu quero? Então, vamos lá. Como é que vocês acham que o... Deixa eu só, antes de perguntar isso para vocês, deixa eu fazer uma correção na explicação aqui, porque ele usou a palavra strings aqui, na hora de explicar eu me atrapalhei na explicação. Então, vamos lá. Quem é o N aqui? Esse cara de cima. Inclusive, eu expliquei o contrário. Quem é o N nesse negócio aí? É o número de... total de documentos. É porque ele fala o número de strings. É porque para ele, cada documento é uma string daquela, é uma linha de strings. Está certo? Então, é... Mas é o número de documentos do corpus. Quantos documentos o corpus tem? Por exemplo, esse corpus tem quatro documentos. Está certo? Na linha de baixo é, dado o termo T, que é esse cara aqui que está no... é o termo que eu estou querendo calcular o IDF. Está certo? Em quantos documentos o termo T aparece? Está certo? Então, vamos pensar em PEN. A parte de cima, eu teria quatro documentos. Está certo? A parte de baixo, eu teria quatro também. Ele aparece em quatro documentos. Isso daria um. Está certo? Só que você tem que pensar que é o logaritmo desse número. Está certo? Então, qualquer número elevado a zero dá um. Não é isso? Então, o logaritmo desse número vai dar zero. Tudo bem? Entenderam? Aí é por isso que o PEN deu zero. Porque ele está em todos os documentos. E essa lógica vai se aplicando para os outros. Tudo bem? Esse log é... Esse log? Boa pergunta. Eu acho que é neperiano. Viu? Quando você não... Hã? Eu acredito que sim. Eu vou confirmar isso. É o IDF. Hã? É o neperiano, né? Bom. Então, quem é que me diz para que serve o IDF? Por exemplo. Vamos voltar ao mesmo exemplo. Eu tenho quatro documentos. E eu fiz uma busca. Está certo? Para que o IDF me ajuda? Aí eu vou perguntar o seguinte. Na minha busca, eu posso ter mais de um termo. Tudo bem? Todos os termos que eu vou usar para comparar no documento, deveriam ter peso igual? Todos os... Por exemplo. Eu cheguei lá no Google e escrevi assim. Por exemplo. Eu cheguei lá no Google e escrevi assim. Uma casa. Ou um celular. Por exemplo. Está certo? A palavra um. Deveria ter o mesmo peso da palavra celular? Na hora que ele for procurar nos documentos. Deveria ter o mesmo peso? Não, né? Por exemplo. Vamos pensar. Que eu achei um documento aqui que tem dez vezes a palavra um. E tem uma vez a palavra celular. Esse documento tem dez vezes a palavra celular. E uma vez a palavra um. Todos têm onze vezes o que eu estou procurando. Ele deveria ser do mesmo jeito? Não. O que é que eu tenho que fazer? Peso maior para quem é mais raro. Então quem é mais raro tem que pesar mais do que quem é mais comum. Então, por exemplo. Numa busca como essa. Se alguém estiver buscando dor. Isso vai pesar zero. Eu até anulo aquilo ali. Porque como todos os documentos têm dor. Isso não pesa nada na minha busca. Todos têm. Não vai ajudar. Agora se o cara escrever trombose. Isso tem que pesar bastante. Porque isso é mais raro. Então isso faz com que eu faça o cálculo do TF-IDF. Está certo? O que é o TF-IDF? O TF-IDF é uma composição onde. Eu multiplico as duas coisas para dizer o seguinte. Cada termo que eu posso usar numa busca. Vai pesar. De que maneira? Vai pesar pela multiplicação entre. O quanto às vezes ele está dentro do documento. Vezes o quão raro ele é. Está certo? Então, por exemplo. Dor. Está certo? Olha aí na matriz. Dor. Dor. Como ele é igual. Como ele. Ele. Ah, pera aí. Deixa eu recalcular aqui. Porque o meu é com. Pera aí. Deixa eu ver se. É. Ah, o meu aqui já deu. Crash. Droga. Eu vou ter que restartar o kernel. É. Mas o binder tem toda essa vantagem. De você chegar aqui na sala. Abra um binder. É fácil. É fácil, né? Google collab, né? Ele não tem esse problema, não? Tem mesmo. Tem? Tem? Eu nunca usei o collab. Então não saberia dizer Vamos lá Só vou repassar aqui Porque do jeito que eu fiz Eu vou ter que Executar esse cara Executar esse cara Executar esse cara Deu um erro aqui Ele não tinha terminado Ah, eu não executei esse cara Executar esse cara Executar esse cara Executar esse cara Executar esse cara E executar esse cara Muito bem Então vamos ver aqui Dor Está tudo zerado Por que dor está tudo zerado? Porque como eu multiplico Pela relevância E dor é irrelevante Não importa quantas vezes A palavra dor aparece Está certo? Está? Trombose Está certo? Apesar de ele acontecer Só uma vez no documento Como ele tem uma relevância maior Ele ganha um peso maior Ele ganha um peso maior Está certo? Se em dois documentos Tivessem duas palavras Com a mesma relevância Ou com a mesma O mesmo IDF Vamos dizer assim Está certo? Ou seja, os dois são igualmente raros Mas em um documento Ela aparece mais vezes No outro aparece menos Então vamos ver como é que isso funciona Eu vou pegar uma palavra O problema é que se eu botar Ah, sim Eu vou pegar uma palavra rara E vou botar duas vezes no documento Está certo? Por exemplo Edema é uma palavra rara Tudo bem? Eu vou escrever edema Duas vezes nesse documento Ela não vai se tornar menos rara Porque a raridade da palavra É definida por documento E não por número de vezes Que ela acontece Então ela vai continuar sendo Igualmente rara Edema Tá? Então vamos descer lá Para ver Como é que vai acontecer agora Tá? Agora você vai perceber Que edema Está contado duas vezes Nesse documento aqui Não é bonito ver o pipeline Do negócio? Eu acho lindo isso aqui O cara que fez isso aqui Eu tenho que agradecer a ele Porque realmente ele fez um negócio genial Do ponto de vista do TF O edema é dois terços Está certo? Ele contaria igual a dor Que é dois terços Tudo bem? Ele contaria igual Porque é dois terços Entre três palavras são duas Então ele contaria igual a dor Certo? Só que quando você calcula a raridade A raridade de edema Espera aí Eu pulei alguma coisa aqui Hã? Eu tirei uma das palavras? Como assim? No lugar de edema Tinha uma palavra Que você está tirando a vez Aí ela se desce Ah, o vomiting, né? Mas aí eu devo ter pulado alguma coisa Que ela deve ter sumido Ah, eu pulei o Word 7 Tá Porque ela devia ter desaparecido Do Word 7, né? É porque aí dá uma divisão por zero Ele até avisa lá no negócio Se você botar uma palavra que não existe Ele dá uma divisão por zero Ok, mas aqui Então vamos lá Edema Tem a mesma Raridade de trombose Concorda? Tudo bem? E PEM Ficou com raridade zero O que vai acontecer Quando você juntar o TF ou o IDF Vamos ver Edema Nesse documento Olha Quão importante é edema Não é só porque ele é uma palavra rara Mas porque ele já está acontecendo Muitas vezes no documento Por outro lado Trombose Que é uma palavra tão rara quanto edema Ele já não é Não tem a mesma importância Por quê? Porque apesar de ele ser tão raro quanto edema Ele só aparece uma vez Enquanto edema aparece duas Tá certo? Então vocês entenderam como o TF e o IDF Eles se balanceiam Pra você conseguir entender Dado um conjunto de palavras Que você está procurando O quanto o documento Que você está procurando É próximo do que você está querendo Qual cenário que eu estou? Hã? Qual cenário que eu estou? Não, não Eu modifiquei um dos cenários Ah, tá Por isso que eu já dou É Eu modifiquei um dos cenários Pra você replicar o que eu fiz Eu peguei o cenário 1 E coloquei duas vezes PEM No primeiro documento E duas vezes edema No segundo documento No segundo Na segunda linha Tá Vocês entenderam isso? Entendo Ficaram com dúvida? Não? Porque agora Eu vou pedir pra vocês Fazerem o seguinte Eu vou pedir pra vocês Rodarem o cenário 2 E vocês vão me dizer O que que o cenário 2 Tem de diferente Como isso interfere E o que que a gente Vai ter que fazer Pra mexer nisso aí Porque ele vai criar Uma perturbação no TFDF E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer E o que a gente vai ter que fazer